De cavalo Calma aí, não, calma aí Roubou a kill Não, o pentakill Roubaram não O que tá acontecendo? Não, sem restrição Precisa ter paz? Não, se não tiver, até Esse cara, irmão Calma, né? Vou ler bir Vou ler bir morrendo Roda, mano Ai, caralho, mano Adoro Posso fazer? Posso fazer já? Pode, pode, o palco é seu Ai, caralho Ai, mano Ai, mano Se foder, velho Olha esse cara, mano Só queria saber se tinha alguma restrição Não, sem restrição Precisa ter paz? Não, se não tiver, até que é bom Já combina Já combina Que isso? Não tem mana pra nada Caralho Caralho Que insano Que insano Caralho Caralho O cara soltou Apologia Apologia ao crime Ele escolheu Soratinha Curinha Se a gente tem Uma Que garcinha Enfim, você vai fazer o que? Você está indo atrás de quem? Vai chance, ele tentar me matar E acabar morrendo O Marlon ficou impressionado com o nosso acordo Qual o acordo? A cor do meu zoom Eu entendo, mano Ganso o posto Ganso o posto Fez o como mais Tense de fazer Mais fácil Ah, tem de novo já? Caralho Olha o AP do cara Viado Ela tinha 9000 de vida E 1500 de AP 1500 de AP, velho 9000 de vida O seu pai é um bobão Mano, por que é só você colocar comida na boca Que você fica tanto feliz? Porque eu sou um gordo de verdade, Bruce Não sou esses nutelinhas aí, não, tá? Fala que é gordo, mas não é Tá Eu acordo de manhã, Bruce Já pensando no que eu vou almoçar Eu começo a segunda-feira Já pensando no que eu vou jantar no sábado Eu sou o Pantheon Nossa, caralho Mano, a Zaya Ela simplesmente deixou desistir Vocês viram? Mano Tô chegando, tô chegando Calma, gente Porra, eu matou a menina Vamos E nessa piscina eu vou cair assim, ó Uuuuuh Olha aí, olha aí Mata Olha, tô chegando, nem tô chegando Me atira aqui, ó Ai Ui Caralho 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 Oh, louco Olha essa música, mano Porra, é o Aiel, mano, falando Sei lá, porra, meu boneco ficou travado por 3 segundos Caramba, o maluco tem a voz do Aiel, mano Porra, é essa, mano? Tadinho, mano Quando o Takedi matou ele, começou a dançar com o boneco É bom ele sustentar até o final dessa partida Ele vai dançar também, né? Cara, eu tô falando Eles querem me engajar aqui, não, velho Ah, peraí, o que aconteceu? A Leona bugou? O Alistar com o bone, ela saiu do mapa? Foi isso que aconteceu? Eu achei que a Leona tinha saído já, porra Cara, ela vai pular toda cagada Caramba, mano Cancelou a... A Leona bugou? É, ele foi barulho Como... Ih, mano B congrую Não tem como, mano Toda vez que eu vejo um auric, mano É dorirada, velho O Auric é muito engraçado, mano Caramba, meteu ali a ult Caramba, o Aluzoco voltou a fazer os vídeos Eu não lancei essa, eu não lancei essa na TV Puta mãe, eu não vejo minhas merda Olha o que eu falei Eu não lancei essa, eu não lancei essa Vamos ver de novo, peraí Nossa, isso é bom, mano Não, caralho, ganhei Ganhei porra, ganhei buceta, ganhei caralho, ganhei porra Mano, pior que eu tinha um plano, eu tava esperando perder isso aqui Aí nós spread, e aí nós faz Irelia contra a Katarina, mas agora a MD3 acabou Mano, não clamo, valeu ele tinha um monte de fragmento de skin e ai um dia ele não tava comecei a roletar tudo da skin dele e ele ficou doido ele ficou louco e tipo eu não sabia que era tão valioso e ele ficava fazendo isso pra ficar estacando e tentar pegar skin e ai eu fui lá e acabei com tudo mas tipo não foi consciente tingou não? tingou viado ficou puto e eu pô mano falhei tem que ligado? falhei tem que falar não mancada roletar os baguio dos caras véi